Eu enxergo os institutos federais como agentes comunitários, como um espaço onde as pessoas de fato vão estudar, mas que estudar algo que a comunidade precisa. Para que serve o nosso conhecimento, se ele não tiver a serviço da população? Para quem que serve o nosso conhecimento? A gente está convencido aqui que a educação profissional e tecnológica é para além de apertar o parafuso. Eu optei pelo curso técnico integrado em meio ambiente, justamente por estar inserido em uma realidade que precisava eu conhecer, eu estudar, para eu poder retornar para a comunidade com qualificação. O IFB contribui para o desenvolvimento local já da sua concepção, porque quando ele vem para uma cidade, tem toda uma audiência pública e uma consulta à própria comunidade para ver o que essa comunidade deseja. Então ele já vem com um propósito, o que o instituto pode contribuir naquela localidade. A Paula, antes do IFB era aquela que não tinha muita perspectiva, que não tinha nem muitos sonhos, porque não sabia que era possível realizar. E a Paula, depois do IFB é uma Paula mais crítica, é uma Paula que sabe ousar massa, é uma Paula que sabe que não existem limites. Eu entendo hoje, depois de ter batido muita cabeça em algumas produções, que é muito importante a gente dar continuidade com os estudos, que é muito importante ter esse network também. Esses espaços são muito importantes para isso. A educação profissional e tecnológica, eu acho que o grande diferencial dela é a aplicação imediata no mundo do trabalho. E na entrevista eu falei, eu fiz o curso de cozinha e gastronomia no IFB, e eu sempre gostei muito de cozinhar. Aí ele falou, eu gostei muito de você, vou te contratar. Quando vem para cá, trazem sonhos. E às vezes os sonhos não são individuais. Eles trazem sonhos que são dos familiares também. Ser professor terena dentro do Instituto Federal, na verdade, não é só um sonho meu. Ele é um sonho coletivo. Ele não é só uma conquista minha, ele é uma conquista coletiva. Eu gostaria muito que o padrão de educação fosse o dos institutos federais, para a educação básica. Eu digo isso por quê? Porque hoje eu tenho tempo de pensar o ensino, eu tenho tempo de pensar a pesquisa, eu tenho tempo de pensar a extensão. O ganho foi, eu diria que gigantesco. Quando você passa de escola agrotécnica para o Instituto Federal, você estava com o leque fechado. E escancarou o leque, para quê? Para a educação, tanto a educação técnica, de nível médio, cursos fixos, quanto graduação, pós-graduação. O conhecimento que eu adquiri aqui em três anos é incrível. Que o período foi pequeno, que eu enfrentei pandemia no meu primeiro ano. Mas ainda assim, nossa, o tanto que eu adquiri foi imensurável, sabe? Eu vejo o desenvolvimento deles no primeiro ano do ensino médio, o primeiro mês que eles chegam. E como eles saem transformados. Eles saem sabendo que eles têm uma bagagem e que eles podem ser o que eles quiserem. Porque eles ganham autonomia, eles são preparados para a vida. Eu sempre falo para os alunos, né? Quando eles estão dentro do IFE é assim, não aguentam mais, não vejo a hora de sair dessa instituição. O primeiro dia que boto o pé fora é, meu Deus, que maravilha, que saudade disso. Eu vivi tanta coisa importante. Quando eu fui finalizando o curso, eu já imaginava eu saindo de lá e entrando no ramo. Surgiu aqui no Lebirost essa oportunidade e eu mandei o currículo no dia. Só que eu não esperava que no outro dia eles fossem me ligar. Isso aconteceu numa terça. Me ligaram na terça. Na quarta eu vim fazer entrevista. Na quinta já me contrataram. A gente sempre tem esse olhar para o mercado, desenvolver tecnologia e o nosso aluno está cada vez mais bem preparado para entrar no mercado. Primeiro que você desenvolve a pessoa, você faz uma formação profissional, tecnológica, mas a gente aqui no Instituto nunca deixa o lado humano de fora. Então a gente está sempre conversando com os nossos alunos, a formação fala, olha, você vai trabalhar com pessoas. Você precisa desenvolver capacidade de relacionamento, de interação e assim por diante. Eu escolhi o curso técnico em agropecuária por realmente ter esse contato. Meus pais, eles sempre moraram em sítio, então eu fui criada em sítio desde pequena. E eu estudei a vida inteira numa escola municipal que era do meu assentamento, então tinha 120 alunos mais ou menos. E quando chegou no nono ano que eu tinha que escolher para onde ir, onde cursar o ensino médio, eu tinha duas opções. E eu escolhi vir para o Instituto Federal porque o Instituto, além de fornecer o ensino médio, eu ainda tinha o técnico em agropecuária. E eu poderia ajudar meus pais com isso. O jovem vem aqui, ele começa a ver que ele é possível, ele propor soluções, ele aplicar tecnologia no local onde ele está inserido e poder mudar a vida das outras pessoas também. O curso técnico em meio ambiente, ele me trouxe a possibilidade de ver além do que eu conseguiria ver em um ambiente natural, na vivência diária. Sinceramente, eu não imaginava, já comentei isso com meus professores, que o curso fosse tão útil, tão proveitoso no seu conteúdo para aplicação no dia a dia da cooperativa. Eu não tinha tanta expectativa assim. Claro que eu entendo que também o fato de eu estar trabalhando e estudando, você linkar a teoria com a prática e voltar para a teoria e voltar para a prática, construir uma praxis, isso foi fundamental também. Tenho orgulho de ter feito esse curso, porque de fato contribui muito para mim, para a minha família e para a minha comunidade. O samba é uma linguagem que é aproveitado no saber popular, mas que não é aproveitado dentro do saber acadêmico. Então a gente quis trazer o samba para dentro desse espaço aqui, institucional, porque todos eles têm uma história com o samba. É um que toca no jogo, é um que toca na roda em casa, é outro que toca no pagode, é outro que só vai no pagode. E o samba tem um papel fundamental para a vida dessas pessoas, principalmente para a população negra periférica. Então a gente consegue chegar na comunidade com muitas mãos, atuando em muitas frentes. Então dentro da perspectiva técnica, dos cursos que a gente oferece, o que é produzido aqui, dentro dos estudos, dentro dos projetos que se discute gênero e sexualidade, dentro dos projetos que se discute raça, identidade. A diferença vem no nosso pilar ensino, pesquisa e extensão. A gente faz música aqui dentro, a gente faz ciência, a gente faz teatro, a gente faz o aluno se pertencer aonde ele se encontra, aonde ele gosta. Eu desenvolvo um projeto de extensão aqui dentro do campus, né, do campus Recanto das Emas, para trabalhar em conjunto numa produção de podcast. Dentro desse projeto tem a parte técnica, tem a parte de pesquisa, tem essa parte da gente entender como é que funciona o mercado de trabalho, né, e tudo isso é muito importante, né, para que a gente consiga ter essa questão do aprendizado com os meus colegas, assim, porque eles vão trazendo umas visões, assim, tipo, muito interessantes de realidade. As ações de extensão, elas são fundamentais para que a gente esteja conectado com o que é produzido para fora dos muros e para que a gente responda para a sociedade também o que a gente está fazendo aqui dentro, né. O projeto só existe porque eu tive a disponibilidade de tempo trabalhando no Instituto e tive o apoio. Por exemplo, eu tenho que viajar com as crianças, eu precisei de apoio de professores que inicialmente vieram da aula de informática, depois eu tive um professor que veio da aula de programação. Eles trocam quando a gente precisa, os alunos precisam tirar alguma dúvida, eles tiram dúvida dos meninos. Vários dos meus alunos aqui prestam o processo seletivo para entrar no Instituto. Eu já tive aluno que prestou o processo seletivo, fez o ensino médio, fez a graduação, tem um aluno que se graduou lá e hoje está levando a robótica para a rede estadual e é voluntário aqui. E a força está, está dentro de você. O estudante está ali no português, na matemática, na história e geografia, mas ele também está na área técnica, ele também está no saber popular, ele também está no saber da diversidade e na relação com o diverso. Isso tudo dentro de um único espaço, eu acho que isso é revolucionário. O trabalho com as meninas, ele é muito importante porque ele traz visibilidade. Visibilidade de que meninas, sim, podem fazer ciência, meninas, sim, podem fazer ciência ainda na educação básica, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, e essas meninas acabam servindo de exemplo para outras meninas. A gente recebe, eu acho assim, da mudança, e eu falo dentro dessa perspectiva mesmo, que é o Instituto Federal de Promover a Transformação Social, e a gente que trabalha aqui e que vê como os estudantes chegam a esse acompanhamento por 3, 4 anos e como esse estudante sai. E são outras pessoas, não só do ponto de vista do conhecimento científico, do conhecimento técnico, isso aqui é indiscutível, mas dentro de uma formação enquanto seres humanos mesmo, pelas experiências que o próprio cotidiano, e aí eu vou trazer um pouco do que é o currículo oculto, né, do que o cotidiano dos institutos federais proporciona enquanto vivências. E é extremamente rico, é uma formação humana incrível, incrível. Eles começam transformando a si mesmos, porque a ciência vai transformar, eles entram de uma forma, eles saem de outra, transformação da comunidade que cerca eles, porque eles vão acabar instigando as pessoas que estão ao lado deles a também buscar respostas para as questões que elas não sabem, ou eles vão entregar uma resposta que elas também não sabiam, é outra forma. E a transformação da comunidade como um todo, vão ser cientistas amanhã, serão pesquisadores, não é para isso que a gente faz pesquisa, a gente faz pesquisa para transformar. O IF mudou minha vida, sem dúvida, por causa dos professores, por causa dos colaboradores, pelo método de ensino, da pesquisa, da extensão, ela está relacionada com a demanda de quem vai lá. Então a gente não vai lá só buscar algo que está pronto, a gente ajuda a construir. E eu entendo que esse é o grande diferencial do IF. Então com certeza o IF mudou minha vida e continua mudando. Mas mais importante, não é só a minha vida, é das pessoas que estão ao meu entorno. Quando a gente consegue oferecer a um estudante nosso a oportunidade de estudar no exterior, a gente está proporcionando uma formação global para esse estudante, proporcionando um entendimento de outras culturas, de outras línguas. E eu acredito que isso é muito enriquecedor, não só para o aluno que tem a oportunidade de vivenciar isso, mas para a sociedade que recebe um cidadão mais bem preparado, para que ele possa trazer, retornar com esse conhecimento para o Brasil e trazer tudo que ele adquiriu lá fora para ser desenvolvido aqui. Quando a gente pensa a formação de licenciados no Brasil, é porque de fato, não só na Amazônia, mas no Brasil como um todo há uma carência de professores capacitados para atuar na educação básica. O Brasil precisa investir ainda mais em educação, precisa valorizar os seus docentes, para que esses futuros professores tenham, não só aquilo que a gente acaba dizendo, vocação, mas nós precisamos realmente capacitar, ter professores para atuarem, esquecer aquela história de amor e atuar no sentido de formar cidadãos politizados, ativos, e que possam discutir conosco qual o Brasil que a gente quer. A saída da comunidade ribeirinha para vir para a cidade, como nós chamamos, a área urbana da cidade, para poder estudar, é um desafio. Um desafio porque ele é diário. Tem que acordar de madrugada para poder fazer o deslocamento de rabeta, para poder chegar até o centro da cidade e se deslocar até o campus. O meu assentamento, ele fica a 50 quilômetros da cidade de Nova Andradina. E o instituto, ele está a uns 20 quilômetros. Ou seja, do instituto até na minha casa, vai ser uns 70 quilômetros. Eu não tenho como vir para o instituto todos os dias para ter aula. Então, eu decidi me inscrever na moradia estudantil. E eu falei, eu vou tentar uma vaga. Eu lembro que na época, eu acho que eram quatro meninas que poderiam que tinha vaga. E eu me inscrevi no edital e eu consegui entrar na moradia estudantil. Graças à moradia estudantil, eu estou aqui. Porque se não fosse a moradia estudantil, eu não conseguiria estudar no Instituto Federal. O Instituto Federal Baiano, na verdade, é uma política nacional. É a política nacional de assistência estudantil. E essa política, ela traz uma gama de ações e programas que visam contribuir para a permanência do estudante na instituição, para o êxito acadêmico, visualiza o aluno como ser biopsicossocial. A gente tem programas que são voltados para estudantes em situação de vulnerabilidade social e econômica. A gente tem auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio uniforme, auxílio copa e impressão, que sem os quais muitos dos estudantes não conseguiriam se manter na instituição e concluir o ensino. Dentro do Instituto Federal, eu senti um apoio imenso, não só dos docentes, mas também que, querendo ou não, lhes oferecem algumas bolsas de estudos, bolsas de projetos de extensão também. Então, eu cheguei numa situação que eu realmente ou estudava ou eu trabalhava, então eu optei por me dedicar 100% aos estudos e corri atrás dessas bolsas. É gratificante a gente perceber que, de certa forma, o nosso trabalho vai impactar na vida do estudante, muitas vezes na vida da própria família. O nosso trabalho possibilita que o aluno continue sonhando. Quando eu digo que os institutos, com as suas licenciaturas, podem capacitar mão de obra para atuar nos rincões da Amazônia, nos rincões do Brasil, eu estou dizendo que é necessário valorizar a educação para que aquele aluno que está lá no interior do Pará, ou no interior de Santa Catarina do Paraná, ele possa ter condições de estudar, de ter um desenvolvimento intelectual que favoreça ele na sua vida, tanto acadêmica quanto profissional. Hoje quem vos fala não é só o professor Marinei. Hoje quem vos fala é um povo. Quando eu entrei no Instituto Federal, eu penso que entrou no Instituto Federal um povo. É o povo Terena que tomou esse espaço. Os institutos federais é uma porta aberta para o desenvolvimento das comunidades em geral. A gente implanta os pequenos projetos aqui com modelos demonstrativos como este, e aí os produtores vêm e se encantam. Se encantando, a gente vai na propriedade e implanta lá para ele também. Então inúmeros produtores já vieram aqui, inúmeros projetos já foram implantados lá. O Instituto me possibilita cumprir uma função social, algo que eu trago lá desde a minha adolescência, essa vontade de realmente estar atuando aí com a comunidade, tentando pelo menos fazer uma diferençazinha na vida dessa galera. E talvez se eu não estivesse dentro da instituição do Instituto Federal, isso aí não seria possível, né? Ou o caminho seria mais árduo. E você começa a ver o impacto de um campus na sociedade, onde ele está inserido. Você vê o desenvolvimento regional, você vê muitas vezes a atração de novas empresas. Então eu acredito muito no modelo e sou um defensor desse modelo que nós temos hoje. A gente precisa acreditar de fato e trabalhar para isso, que a educação seja realmente educação profissional e tecnológica, seja uma ferramenta de mudança de vidas na nossa sociedade onde a gente está inserido. Eu sou uma apaixonada pelos Institutos Federais e em especial pelo IFRS e mais especialmente ainda pelo Campus Alvorada. Daquela Marlise que tinha 19 anos, estava feliz por ter acabado o ensino médio. Chegar hoje nessa Marlise que tem a possibilidade de ser servidora pública e de atuar dentro da educação, numa perspectiva inclusiva, diversa, mudou a minha vida, né? Mudou a minha forma de enxergar o mundo. Esse conhecimento que eu trago não é um conhecimento meu, é um conhecimento de um povo, é um conhecimento de um coletivo. Embora as pautas e as lutas sejam nossas, a pauta e as lutas, na verdade, são ao mesmo tempo de todos. Preocupar-se com a questão ambiental, preocupar-se com as formas de atuação sustentável, preocupar-se com a alimentação de qualidade, sem veneno, com uma produção sustentável dos nossos próprios alimentos, é uma pauta de todos. Só gostaria de agradecer muito a existência e a permanência do Instituto Federal. Ele proporciona a mudança de vidas. O IFPR sempre fala que ele é uma mãe, né? Que nos acolhe, nos dá todo o preparo para a gente poder alcançar voos maiores. Tem imensa gratidão não só por mim, mas por cada aluno que eu vejo transformado, que passa por lá, pelos abraços que eu recebo, pelas carinhas felizes das notas que eles tiram no Enem, pelos alunos que saem dos cursos de graduação direto para mestrado, que vão para fazer mestrado em universidade pública, que isso era uma coisa que era muito distante para mim. O Instituto Federal é uma instituição, sei lá, fantástica, não tem uma palavra extraordinária que a gente possa definir. Ele é uma instituição que vive e sobrevive e resiste a tudo que passa, a tudo que a gente tem, porque ele sabe o que ele veio fazer. O Instituto Federal sabe que ele ensina, que ele pesquisa, que ele extensão, que ele é ações afirmativas e que ele tem a missão de estar dentro da comunidade e para a comunidade, porque se ele já veio para cá com essa missão, com essa força, não tem como ser diferente. E com isso a gente vai transformando as nossas vidas e a vida de quem passa pela gente. Um, dois, três e... já! E com isso a gente vai transformando as nossas vidas. E com isso a gente vai transformando as nossas vidas.